Galera, ele tá fazendo o processo, já tá em 15%, tá? Então eu tô fazendo por partes o vídeo, não sei o tempo que ele vai demorar E quando ele concluir, ou tiver perto de concluir, eu já faço mais uma parte Mas aí quando ele tiver já concluído, a gente continua e eu mostro o jogo iniciando, tá bom? Galera, verificação terminada, ele colocou aqui, um arquivo falhou na validação em cedo Será re-adquirido, tá? Agora vamos tentar aqui, ó, ele vai fazer uma atualização Retomar Galera, depois que ele terminou a verificação de arquivo, ele voltou a baixar o jogo aqui, ó Pelo menos uns 7.4 GB, possivelmente uns arquivos com erro, ele apresentou um arquivo com erro, tá? Então eu vou aguardar baixar e depois eu dou continuidade no vídeo Galera, depois que ele baixou o jogo, os 7 e poucos GB, né? Que faltava lá após ele corrigir os erros de um arquivo pelo menos, tava danificado Vamos clicar em jogar pra ver se vai dar o erro Bom, vou abrir aqui E aí Vamos lá. E aí galera, chegamos nessa tela de concordo, configurações, ou seja, eu não conseguia chegar, dava aquele erro, né? Então realmente essa dica ela funciona a princípio, tá? Eu não sei outra dica, então eu quero compartilhar essa com vocês. Espero que tenha ajudado. Clique em gostei e compartilhe esse nosso canal. Valeu!